Bom dia, meus amores! Hoje o meu bom dia tá diferente, né? Tô aqui já no escritório editando vídeo pra vocês. Eu só acordei e vim direto pra cá. Tô até de pijama aqui embaixo, nem lavei o rosto, nem fiz nada. Porque ontem à noite eu editei o vídeo e faltava finalizar algumas coisas pra subir hoje pra vocês. Aí cinco. Então já tô aqui na Lida editando. Até trouxe o meu café pra tomar aqui pra já adiantar as coisas. Porque hoje eu quero gravar ainda um vlog pra vocês. Então bora pra esse vídeo, bora pra começar esse dia. Vou terminar aqui de editar. E logo logo eu volto mais pra falar com vocês, tá bom? E olha quem voltou. Agora já é uma e seis da tarde pra vocês terem noção. Eu fiquei um bom tempo olhando o computador desde de manhã. Fazendo capa, resolvendo coisa, arrumando coisa no YouTube. E aí, olha, foi tempo. E daí agora eu tenho que fazer meu almoço, né? Que eu tô simplesmente morrendo de fome porque eu só tomei um cafezinho preto. Então agora eu tô realmente varada de fome. Vou fazer alguma coisa rápida. Então o que eu pensei foi um atum. E macarrão. Comer um macarrãozinho com atum. Vou preparar ele agora junto com vocês. Que eu acho que é a comida mais rápida que eu tenho agora. E também vocês viram que em um dos últimos vídeos a minha geladeira estava vazia. Ainda continua porque eu preciso no mercado. Então bora lá. Bora fazer esse almoço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E pronto, almoço pronto, almoçinho, olha só, delícia, macarrão com atum, foi bem fácil de fazer, levei 10 minutos pra fazer esse almoço aqui, super rápido e fácil, eu não gosto de comer atum, só o atum mesmo enlatado, tem que botar um molhinho, botar uma cebola, um alho, como eu fiz ali pra vocês, daí assim eu gosto muito de atum, só que pra mim tava faltando um pouquinho de azeitona, porque eu gosto de colocar também, mas assim já vai tá top. Hum, que bom, que delícia. Façam assim quando vocês quiserem o almoço rápido, eu levei 10 minutos pra fazer, foi muito rápido, né, então façam isso quando vocês quiserem que fica assim, ó, muito bom, sério. Eu não falo pra vocês que onde eu tô ela tá atrás, que ela é meu chiclete, meu chicletinho, né, meu amor? Deixa eu mostrar pra você que chegou do pet até de bandana, gente, olha aqui que coisa mais fofa, já em clima de Natal, né, meu amor? Você tá toda linda, linda, é, é. Voltei, gente, fiquei sumidinha por algumas horas, porque a câmera acabou a bateria, eu tava carregando, né, ela demora algumas horinhas pra carregar. E agora, já são 5 horas da tarde, eu vou fazer o meu café da tarde e hoje eu tô com vontade de comer algum docinho, sabe, não tô com vontade de comer algo salgado. Então eu vi uma receita no Instagram da Mirubak, não sei se vocês conhecem, vou deixar o arroba dela aqui, porque ela tem muitas receitinhas muito legais e saudáveis. Então eu vou fazer um pãozinho que vai canela, vai queijo e banana, vou ver se vai ficar gostoso e vou fazer isso daqui agora com vocês. Bom, já separei algumas coisas aqui pra gente fazer esse pãozinho. Eu tô usando esse pão integral aqui australiano, dessa marca aqui, eu gosto tanto desse como integral normal deles, um pacote vermelhinho é muito bom. Aí já coloquei aqui, peguei uma banana e pasta de amendoim, vou mostrar pra vocês como é que faz, como é que eu vi a receita ali, vou fazer passo a passo como eu vi no vídeo dela. Vou começar passando pasta de amendoim aqui no pão. Daí depois coloca algumas rodelas de banana. E fica assim, ó gente, agora eu vou colocar na airfryer por 3 minutos a 180 graus e depois eu vou tirar. Bom gente, enquanto ali o pãozinho tá na airfryer, o Felipe chegou em casa e ele trouxe algumas coisas de produtos naturais. Quero aproveitar pra mostrar agora pra vocês o que ele trouxe, até que ele trouxe bastante coisa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É mais tenteiro, né, mas deixa eu mostrar pra vocês. Ele trouxe chimicherry, trouxe curry, trouxe páprica doce, páprica picante, colorau, páprica defumada, alho em pó, lemon peeper, trouxe granola, bicarbonato de sódio, não sei pra quê, porque eu já tenho aqui em casa, né, mas sabe como é que é homem, né, gente. Uva passa preta que eu amo, aveia, amido de milho e canela em pó. Esse homem quase não gosta de tempero, né, dá pra perceber porque ele trouxe rios de tempero. Eu esqueci alguma coisa? Pimenta. Ah, eu esqueci de mostrar a pimenta, ele tá falando aqui. Tirei ele da airfryer, dá só como é que ele fica, bem tostadinho. Agora a gente vai terminar isso daqui. Eu vou usar canela e mel também. E vou usar uma fatia de queijo aqui em cima, vai ficar top. Ai, tô salivando já com vontade de comer isso aqui, gente. Ó, gente, fica assim, ó. Coloquei queijo, joguei um pouquinho de canela e mel. Agora eu vou colocar um minutinho na airfryer só pra derreter esse queijo aqui e tá pronto. Vamos ver depois como é que fica, né, se o gosto é bom ou não é. Já ficou pronto, já mostro pra vocês, mas antes eu vou fazer um cafezinho, porque esse pãozinho tá merecendo um cafezinho, né, gente. Vou fazer um cafezinho agora pra gente tomar e provar, né, pra ver se ficou bom ou não. Chegou a hora da verdade, vamos provar esse belezinho aqui. Ui, já fiz cagança, não sou eu fazendo, né. É bom, mas eu acho que a banana não tá muito madura. Se a banana estivesse bem docinha, acho que ficaria melhor. Talvez a banana que eu usei, que foi a banana caturra, não seja a banana muito boa pra essa receita, mas tá gostoso. Só que eu esperava mais, mas tá bom. Ah, da próxima vez eu quero ver se eu faço com a outra banana, que eu acho que o que ela fez foi a banana prata. Então eu acho que eu vou usar a banana prata pra fazer a próxima vez. Dois mil anos depois. Meu Deus, gente, depois de dois mil anos eu apareço aqui de volta. Que vergonha, que péssimo youtuber que eu sou, né. Mas é porque ontem à noite e hoje... Ah, deixa eu falar pra vocês, agora já é sábado à noite, tá. E hoje, durante o dia e ontem, né, durante a noite, a gente ficou maratonando a última temporada de La Casa de Papel. Então não tinha muito o que mostrar pra vocês, né. Mas, enfim, deixa eu falar pra vocês que eu amei. Amei, amei, amei a última temporada. Recomendo vocês assistirem essa série. Mas agora eu tenho que me arrumar, que a gente vai sair, a gente vai na casa de algumas amigas. Só que eu tenho meia hora pra me arrumar. E olha só o meu estado. Tô de cabelo molhado ainda, preciso passar uma maquiagem, colocar roupa. Então eu vou correr aqui e vou deixar vocês aí no cantinho enquanto eu me maquio aqui. Não vou falar com vocês, mas vou deixar passando uma musiquinha aí gostosinha enquanto eu me maquio, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, gente. Vocês viram que foi muito rápido. Maquiagem, bapte vupt. Cinco minutinhos eu levei pra fazer essa maquiagem. Agora eu vou dar um jeitinho nesse cabelo, correndo e já volto aqui, tá bom? Alguns momentos depois. Bom, gente, já tô pronto. Eu só vou agora passar um perfume. Ah, falando nisso... Deixa eu só passar o meu perfume aqui, rapidinho. Falando nisso, deixa eu aproveitar rapidinho, que o Felipe já tá louco, que eu já tô atrasada. Mas eu quero aproveitar pra mostrar meus perfumes rapidinho pra vocês, porque eu já tô aproveitando isso há muito tempo e nunca mostro, né? Deixa eu aproveitar agora pra mostrar pra vocês. Ó, gente, basicamente é isso que eu tenho de perfume. Tem perfume aqui do Felipe também, que eu vou mostrar pra vocês, mas é isso que eu tenho. Eu tenho esse daqui da Paris Elysée, que eu já usei muito. Ele é muito docinho, assim, bem cheirosinho, só que agora eu tô um pouco enjoada, né? Porque é verão também. Eu acho ele muito doce também. Esse daqui eu uso depois do banho, que é um da Panvel. Ele tem um cheirinho de coco com baunilha, bem cheirosinho também. Esse daqui é um dos meus preferidos, que eu já mostrei pra vocês em um vídeo de favoritos, que é da Mahogany. Esse daqui eu uso geralmente, eu deixo na bolsa. Esses dois, na verdade. Esse daqui é um baratinho do Chunchuvip, que eu comprei no centro da cidade. E esse daqui é da Jequiti, da Adriane Galisteu. Também, os dois baratinhos eu deixo na bolsa, só pra quando eu for sair e tiver um perfume pequenininho, né? Pra não ocupar espaço, eu uso esses dois aqui. Esse daqui é do Felipe, que é o Cedro da Mahogany. Tem esse daqui, que é um dos meus favoritos, que eu ganhei de presente, que é o Play, da Givenchy. É muito gostoso, sou apaixonada nesse perfume. Esse daqui eu nem uso, gente, nem sei dizer pra vocês. É da Paris Elysée, mas pode ver que tá cheio, porque eu nem uso esse daqui. E esse daqui eu ganhei recentemente da mãe, que ele imita o Light Blue, que é da Ciclo. Bem cheirosinho, foi ele que eu passei hoje, que é um perfume bem fresquinho. Mas é isso de perfume que eu tenho, gente. Meus favoritos disparados são esse, esse e esse daqui, por enquanto. Então eu vou ir agora, que o Felipe já tá doido, que eu já tô toda atrasada. Mas é isso, depois eu volto. Eu acho que amanhã ou depois pra me despedir de vocês, tá bom? Eu acho que amanhã ou depois pra me despedir de vocês.